Pedro Castillo tentou dar golpe de Estado hoje no Peru e não deu certo e já está preso. Hoje, durante o dia, Pedro Castillo gravou um vídeo declarando Estado de Emergência, toque de recolher e dissolvendo o Congresso. Não deu nada certo. Forças Armadas, forças militares, juntamente com o próprio Congresso, que votou rapidamente o impeachment, derrubou o governo e ele está, no momento, preso. Pois é, meus amigos, esse Pedro Castillo, muito defendido pelo PT, por Lula, por Dilma, sim, aí, por Lula, por Dilma, pelo Foro de São Paulo, olha aqui a publicação oficial do Foro de São Paulo, inclusive é um dos convidados, era um dos convidados, juntamente com o Maduro, para vir na posse aqui do Lula, no dia 1º. Pois bem, ele vai vir como? Não vai vir mais. Pedro Castillo está preso, o Senado voltou e declarou impeachment, até que enfim, porque foi a terceira vez que eles tentaram, agora conseguiram. Sempre estava sendo defendido pelo Foro de São Paulo, defendido pelo PT, o Brasil que tem muita força na América Latina, através do Foro, né? Mas agora a brincadeira acabou. O Congresso votou e derrubou a tentativa de golpe de Pedro Castillo. Ah, e agora vem os hipócritas por aí, né? Dizer que, ah não, ele rompeu o pacto que tinha com a esquerda. Mentira, mentira. As postagens, os elogios e o vamos lá, tamo contigo, de Pedro Castillo, estão aí. Olha, e você que acha que isso é importante para nós? Tem um reflexo muito grande, sim, na vida do brasileiro. Senão não estaria presente em todos os jornais do mundo. O brasileiro não pode achar agora que o Brasil é o único país do mundo, não. Nós temos relações internacionais, temos que escolher muito bem com quem nós vamos relacionar. Os relacionamentos que esse governo que pretende entrar, pretende ter, não são muito bons. Os convidados, tanto para que ele, como para estar ao lado, os chefes de Estado convidados aí, escolhidos a dedo para estar do lado do presidente eleito, são todos do tipo... E tem um detalhe, a lá da Argentina, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, também era para estar presa, não está por quê? Porque assim como no Brasil sempre tem um jeitinho argentino, né? Ela é senadora e como senadora ela tem foro privilegiado, mesmo condenada a seis anos ela não pode ser presa. Pois é, vão assistindo e não venham fazendo comentário aqui. Olha, você tem que olhar para o Brasil, olhar as coisas que estão acontecendo aqui. Ó, meu amigo, o Brasil está se metendo através desse aí que ganhou, o Brasil está se metendo em tudo que você pode imaginar nesses rolos aqui com os países vizinhos. Só gente que está sendo presa, condenada, é um atrás do outro. Pelo amor de Deus. Olha, antigamente era Chaves, tinha Castro, Daniel Ortega, que ficou até proibido falar o nome dele durante a eleição. Cristina Kirchner, quem mais? O Evo Morales também, né? Tem também o Gabriel Correia, que eu nem sei que lugar que está no mundo, né? Isso sem falar no passado, quando tinha também relações lá com a turma do Raul Reis, das forças revolucionárias lá de Colômbia. Pois é, onde está essa turma juntinho aí com essa turma que está querendo assumir o poder no Brasil? Onde estão todos? Estão aí preparando para ter uma relação boa com o Brasil? Mas aí estão todos se aproximando do Brasil, sendo convidados. Ah, e tem um detalhe. Eu estou esquecendo de El Salvador, onde a presidente fez um discurso que nós publicamos aqui na página. E do tipo, exaltado, exigindo o que vai vir aqui na posse, e já vai negociar para poder recuperar mais dinheiro para o país deles, para poder tocar obra de hidrelétrica, não sei o que, que eles querem fazer lá com o nosso dinheiro. Está aí para quem quiser ver. Olha, pelo amor de Deus.